E foi depois de quanto tempo aplicando o nosso método que você conseguiu trabalhar com fauna de forma remunerada? Um mês e sete dias. Três meses, pondo em prática mesmo o mecanismo. Três meses. Então, depois que eu coloquei em prática, de fato, foram duas semanas, surgiu uma primeira oportunidade. Aplicando o método, uns quatro meses. Em menos de um mês, eu já estava trabalhando. Olha, de forma remunerada, foi em média 60 dias. Foi mais ou menos três a quatro meses. Foi em torno de três a quatro meses. Uma semana. Um mês. Foram dois meses. Um mês de conversa, já tinha fechado, e aí para trabalhar foram dois meses.